Em Paris, centenas de admiradores do grupo norte-americano The Doors reuniram-se no cemitério Père Lachaise para assinalar os 40 anos sobre a morte do cantor Jim Morrison. Foi no dia 3 de julho de 1971 que Jim Morrison foi descoberto já sem vida na banheira do apartamento onde vivia na capital francesa. Apesar de muitos nunca terem visto o cantor em vida, a música e as letras das canções dos The Doors, dizem, continuam atuais e pertinentes. É algo mesmo especial, nunca fiz nada assim. Vim com uns amigos de Inglaterra e esta é a única razão pela qual estou aqui hoje. Isto é tal e qual eu imaginava, pessoas a celebrarem o amor. Há 5 anos havia apenas 40 pessoas aqui, agora vejo que o fenómeno está outra vez a ganhar força e é bom ver isso. Dois outros elementos do grupo, o teclista Raymond Zarek e o guitarrista Robbie Krieger também estiveram presentes rendendo uma derradeira homenagem a Jim Morrison. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.